Oi, eu sou o Bob. Vamos escutar o som dos animais. Ouça o pato dizendo quac, quac, quac. Ouça o pato dizendo quac, quac, quac. Ouça a galinha dizendo clac, clac, clac. Ouça a galinha dizendo clac, clac, clac. Ouça o cavalo dizendo nem, nem, nem. Ouça o cavalo dizendo nem, nem, nem. Ouça a vaca dizendo mu, mu, mu. Ouça a vaca dizendo mu, mu, mu. Ouça o porco dizendo oink, oink, oink. Ouça o porco dizendo oink, oink, oink Ouça o ovelha dizendo ba, ba, ba Ouça o ovelha dizendo ba, ba, ba Ouça o cachorro dizendo uf, uf, uf Ouça o cachorro dizendo uf, uf, uf Ouça o gato dizendo miau, miau, miau Ouça o gato dizendo miau, miau, miau Ouça os macacos dizendo chatter, chatter, chatter Ouça os macacos dizendo chatter, chatter, chatter Ouça o leão dizendo roar, roar, roar Ouça o leão dizendo roar, roar, roar Ouça a coruja dizendo put, put, put Ouça a coruja dizendo put, put, put Ouça o sapo dizendo ribbit, ribbit, ribbit Ouça o sapo dizendo ribbit, ribbit, ribbit Ouça a serpente dizendo ris, ris, ris Ouça a serpente dizendo ris, ris, ris Ouça as moscas dizendo bas, bas, bas Ouça as moscas dizendo bas, bas, bas Ouça o burro dizendo hi, ha, ha Ouça o burro dizendo hi, ha, ha Ouça o ganso dizendo gabble, gabble, gabble Ouça o ganso dizendo gabble, gabble, gabble Gostaram disso? Sim! Podem regressar a qualquer hora! Olá, crianças! Eu sou o Bob. Hoje vamos aprender o alfabeto. A é a primeira letra que precisamos encontrar. Vamos então encontrar o A. Crianças, conseguem ver o A? Ele está se escondendo atrás do poste de luz. Oi, Bob. Ah, quer se juntar a mim? Sim, Bob. O que você está fazendo aí em cima, B? Eu estava procurando você e você está aqui. Vejam, crianças, ali vai o C. Ele parece estar indo para algum lugar. Oi, Bob. Oi, C. Onde você está indo? Eu estou indo para o parque. Porque você não se junta a nós. D. D. O que está fazendo atrás das árvores? Estou brincando de esconde-esconde. Você quer se juntar a mim em um passeio divertido? Sim. Oi, E. Como está você? Você gostaria de se juntar a nós? Oi, Bob. Por bem, obrigado. Sim. Eu gostaria de acompanhá-lo. Crianças, o que é isso? Oh, quem diria? É o F. Oi, Bob. Oi, G. Onde você vai? Oi, Bob. Eu estou indo para encontrar o H. Venha! Oi, H. Oi, Bob. G. Vamos nos juntar ao Bob? Sim. Crianças, as próximas letras são I e J. Estamos esperando o ônibus. Ele vai nos levar para as Ilhas Flutuantes. Eu estou indo para as Ilhas Flutuantes também. Junte-se a nós. Crianças, olhem para o K. Ele está no balanço. Bob, posso me juntar aos meus amigos I e J? Sim. Yay! Isso aí por mim. Também queremos ir. Oi, E. O que você está fazendo? Oi, Bob. Eu estou indo para casa. Por que você não se junta a nós? K. Uhul! Oi, Annie. Oi, O. Oi, Bob. Oi, Bob. Yay! Oi, P. Onde está o K? Oi, Bob. Eu estou tentando encontrar o K. Você pode me ajudar a encontrar o K? Além. O K está se escondendo atrás da casa. Vejam, crianças. Ali está o S. Oi, Bob. Eu estou esperando pelo R. Oi, Bob. Oi Té, você está indo pra algum lugar? Oi Bob! Eu estou indo pra cidade, para me encontrar com o U e com o V! Vamos então encontrar o U e o V juntos! Oi U e V, será que vocês podem vir comigo para encontrarmos o W? Sim, nós também nos vamos encontrar com o W, vamos juntos! Oi W! Oi Bob, eu estou esperando por meus amigos T, V e U, você os viu? Sim, eles estão a bordo, porque você não vem também! Yeah! Uhuhu! Olhe para todos os nossos amigos, podemos nos juntar também Bob? Sim, X, Y e Z! Isso foi divertido! Até a próxima! Olá a todos! Que belo dia! Vamos para o sítio! Bob, o trem foi para o sítio I, 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 O E no sítio viu uns patos I, 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 O Bob, o trem foi para o sítio I, 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 O E no sítio viu cavalos I, 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 O Bob, o trem foi para o sítio I, 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 O E no sítio viu as vacas I, 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 O Bob, o trem foi para o sítio I, 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 O E no sítio viu os porcos I, 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 O E Era oinco oinca aqui, oinco oinca ali, oinco oinco oin por todo lado Bob, o trem foi para o sítio I, 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 O E no sítio viu os porcos I, 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 O E no sítio viu galinhas, iaiai, iaiai, ou Era cocoró aqui e cocoró ali, cocoró, cocoró por todo lado Bob o trem foi para o sítio, iaiai, iaiai, ou Bob o trem foi para o sítio, iaiai, iaiai, ou E no sítio viu ovelhas, iaiai, iaiai, ou Era babá aqui, babá ali, babá, babá por todo lado Bob o trem foi para o sítio, iaiai, iaiai, ou Bob o trem foi para o sítio, iaiai, iaiai, ou E no sítio viu os cães, iaiai, iaiai, ou Era on-on aqui, on-on ali, on-on-on por todo lado Bob o trem foi para o sítio, iaiai, iaiai, ou Bob o trem foi para o sítio, iaiai, iaiai, ou E no sítio viu uns gatos, iaiai, iaiai, ou Era miau, miau aqui, miau, miau ali, miau, miau, miau por todo lado Bob o trem foi para o sítio, iaiai, iaiai, ou Adeus crianças, espero que se tenham divertido Oi crianças, como vocês estão hoje? Estejam preparados, porque hoje nós estamos indo jogar Com formas coloridas e muita diversão Deixe todas as formas se apresentarem uma por uma Quadrado é o meu nome, meus quatro lados são iguais Me dê a volta, não me importa, estou sempre igual Sou um quadrado Círculo é o meu nome, olha eu arrolar e arrolar E em breve vai aprender, minhas bordas externas nunca acabam Sou um círculo, sou um círculo Retângulo é o meu nome, os meus quatro lados não são iguais Dois são curtos e dois são longos Conte meus lados e venha comigo Um, dois, três, quatro Triângulo é o meu nome, suba o morro até ao topo Descendo a colina e em seguida você para Mesmo em frente, me diga o que tem Um triângulo Sim, eu sou um triângulo Ok crianças, agora vamos jogar com as formas e construir algo mais Agora vamos mostrar nossas habilidades maravilhosas Uma bela casa de formas vamos construir Meus quatro lados são iguais Qual é o meu nome? Quadrado Sim, vamos colocá-lo além Agora olhem a distância e digam-me a forma de um telhado Triângulo Sim, vamos colocá-lo em um ângulo perfeito É isso mesmo Agora me digam uma forma com quatro lados, dois curtos, dois longos Retângulo Sim, é isso mesmo, retângulo E que bela casa que construímos Sim Bem, isso foi divertido Agora vamos fazer outro Podemos querer ir em algum lado Então vamos todos construir um carro Sim Que forma vai sempre em volta sem fim Podem dizer Círculo Sim, é um círculo Vamos colocá-lo assim Uma forma com dois lados compridos e dois lados curtos que precisamos para a nossa viagem Retângulo Sim, é um retângulo E vamos colocá-lo assim De forma com quatro lados iguais Vamos colocar o topo Quadrado Sim, é um quadrado no lugar vamos deixar cair Utilizando todas as formas fizemos um carro maravilhoso Sim Para descansar vamos fazer uma árvore Crianças, será que vocês concordam? Sim Vamos começar com o retângulo dessa vez Me parece muito bem Que outra forma devemos usar? Círculo Retângulo Oh, por favor, nos diga Ok Vamos escolher alguns triângulos Uau, me parece uma árvore bonita Crianças, vocês concordam? Sim Crianças, vamos construir algo mais Que tal uma fantástica gangorra? Sim, em uma gangorra podemos brincar o dia inteiro, o dia inteiro Ok, com que forma devemos começar agora? Um triângulo será perfeito para nossa gangorra Agora precisamos uma forma com dois lados curtos e dois lados compridos Sim, vamos construir um retângulo Agora vamos colocá-lo para baixo suavemente Olhem, nós fizemos uma gangorra nós mesmos Eu estou me divertindo muito hoje Sim, Bob Viva, viva Precisamos sentar e comer em algum lugar Vamos construir uma mesa e algumas cadeiras Usaremos quatro retângulos para as pernas Vamos colocá-los todos neste ângulo Isso parece ótimo Obrigado, retângulo Agora vamos pegar em uma forma que é redonda Crianças, vocês sabem dizer onde pode encontrar? Um círculo! Sim, é um círculo Vamos colocá-la no topo Aqui está a nossa linda mesa Ainda mais bonita do que de uma loja Agora vamos chamar quadrados e retângulos Para construir as nossas cadeiras Isso parece maravilhoso Agora todos nós podemos sentar em algum lugar Obrigado, formas Eu me diverti muito Vejo vocês na próxima vez Para mais diversão e jogos Eu sou o trem das formas Tchoo, tchoo, tchoo Eu sou o trem das formas Senhor círculo, senhor círculo Você é tão redondo Você pode no chão rolar Você pode no chão rolar Senhor círculo, senhor círculo Você é tão redondo Você pode no chão rolar Você pode no chão rolar Senhor quadrado, senhor quadrado Bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados E seus quatro cantos também Senhor quadrado, senhor quadrado Bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados E seus quatro cantos também E seus quatro cantos também Como o senhor quadrado fez Senhor estrela, senhor estrela Senhor estrela, senhor estrela Para o céu está a olhar Seus amigos pela noite Vamos no alto encontrar Senhor estrela, senhor estrela Para o céu está a olhar Seus amigos pela noite Seus amigos pela noite Vamos no alto encontrar Senhor retângulo, retângulo Junte-se a nós também Meus vagões são confortáveis E da mesma forma que você Senhor retângulo, retângulo Junte-se a nós também Meus vagões são confortáveis E da mesma forma que você Senhor oval, senhor oval Bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo Junte-se a eles também Senhor oval, senhor oval Bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo Junte-se a eles também Adeus, crianças! Você conhece a canção do ABC dos animais? Vamos cantar com Bob e o Trem A, 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 Alligator Ele é tão grande e verde Chacaré! B, 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 Borboleta Ela é linda como uma rainha C, 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 The Caterpillar Oh, vejam como o rastejo é tão lenta É uma lagarta D, D, D A dog Cachorro Vejam ele saltando nas padinhas É, é, é Um elefante Tem uma tromba enorme, enorme F, 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 F A frog Um sapo Sua língua é tão grande e esticada G, G, G Girafa Só consigo ver metade dela H, H, H Um hipopótamo Pode estar deitado no rio todo dia I, 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 I Iguana Parece um pequeno dinossauro J, 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 J Um jaguar Ele tem mais de uma milha de manchas G, G, G G, G A kangaroo Vejam ele saltando por todo lado Canguru Ele, ele, ele Um é a um Foi coroado Rei da selva M, M, M Um macaco Como ele adora as árvores N, N, N A newt Um tritão Cuidado Que ele vai espirrar Ó, ó, ó An octopus Tem muitos tentáculos Tem sim Um polvo P, P, P Um pinguim É tão divertida a forma como ele anda Que, que, que A quail Está sentada em cima de ovos Codorniz R, 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 rinoceronte É melhor ter cuidado com esse chifre S, S, S A starfish Só pode ser encontrada no mar Estrela do mar T, T, T Um tigre Acho que esse está ensonado U, U, U Um real Seus chifres São vistosos V, V, V A vulture Ele voa Tão alto Nos céus A putre W, W, W A walrus Uma moça Como foi Que cresceram seus dentes X, 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 X A x-ray fish Quase que conseguimos ver por dentro dele Um peixe e raio X Y, 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 Y A yak Acho que tem muito frio Yak Z, Z, Z Uma zebra Parece um cavalo listrado Essa foi a canção do ABC dos animais Não foi divertido? Então volte novamente com Bob e o trem Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos Meus amigos Meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos Meus amigos Meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o trem? Todos vocês! Até breve! Oi crianças! Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Música Roxo, roxo, adoro as uvas Azul, azul, adoro o céu Branco, branco, adoro as nuvens Branco, branco, adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde, olhem para as árvores Verde, verde, olhem para as árvores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores e pelas cores viajar Vejam, aí vem um carro Ei, Bob, eu vou sair para um piquenique Vejo você em breve, Bob Vejam, crianças, é um carro da polícia O que você faz, senhor carro da polícia? Policiais se sentam dentro de mim para pegar os ladrões Esse é um trabalho corajoso lutando contra a injustiça Onde você está indo, carro de bombeiros com tanta pressa? Há pessoas presas em um incêndio Eu estou indo para salvá-las com a ajuda dos bombeiros Vejam, está chegando uma ambulância Eu estou indo para transportar pessoas doentes e feridos para o hospital O que está fazendo, caminhão de lixo? Eu estou pegando o lixo Vejam só É o empilhadeira e o escavadora Oi, rapazes O que vocês estão fazendo? Oi, Bob Estou ajudando o empilhadeira movendo o obstáculo Oi, Bob Estou ajudando com a carga e com a descarga Bom trabalho, rapazes Vejo um helicóptero voando para longe Adeus, Bob Ei, reboque O que você faz? Eu reboco os carros destruídos e danificados Espero que se tenham divertido aprendendo os diferentes modos de transporte Oi, crianças Querem ver uma coisa fantástica? Sim, queremos! Queremos! Yeeey! Ok Vamos então até o campo militar Venham depressa Não fiquem para trás O que estão vendo, crianças? Estamos vendo um tanque Isso mesmo! No campo militar, ele é o número um Oi, senhor tanque O que é que você faz? Eu protejo o país E a nossa fronteira também Olhem! Ali está o caminhão do exército Oi, caminhão do exército Como está você? Oi, Bob Tenho que entregar mantimentos aos soldados Por isso tenho que ir Oi, ambulância Você parece cansada Ei, Bob É porque estou sempre a ser requisitada Mas o que é que você faz todo dia? Eu ajudo a transportar os soldados feridos Mas que belo trabalho Sim, senhor O que é isso saindo da água? Há um minuto atrás Eu não conseguia ver Oi, Bob Como está? Eu sou o senhor submarino O meu nome significa debaixo do mar Dentro e fora de água Eu posso ficar Olá, submarino Olá, Bob Como são vocês? Cumprimento, senhor marinha Tem navegado por esse mar azul? Sim Nós navegamos pelo mar Para protegermos a costa E isso é certamente algo De que você pode se vangloriar Olha lá para fora Aquilo é um porta-aviões Oh, sim Sou eu mesmo Oi, meu caro Eu sou a base militar no mar Todas essas aeronaves Sozinha eu posso levar E aí vem um caça-aviões Oh, céus! Eu vou muito alto Para que possa proteger os céus Olhem para cima Isso é um helicóptero de transporte O que você faz? Oi, Bob Como está você? Eu transporto as tropas pelo ar E são entregues onde tem que estar Lá vem um bombardeiro Atenção, crianças! Uau! Olá, Bob Meu nome é Bombardeiro E meus inimigos temem-me Minhas bombas podem destruir Todos os alvos na terra Ou no mar Oi, veículo blindado De transporte de pessoal Que você tem escondido Olá Eu estou levando as forças militares Até o campo de batalha Oi, Bob Como está você? Olá, helicóptero O que você faz? Eu sou muito parecido Com o caminhão do exército E eu dou a todos Uma mão amiga O meu trabalho é conectar áreas de difícil acesso por terra Crianças, olhem ali Que transporte militar é esse? Conseguem adivinhar? Aviões de caça, jeep, helicóptero Oh, por favor, nos diga Não, é um overcraft do exército Oh, prestem atenção Aí vem ele Eu posso conduzir em qualquer tipo de superfície E eu vou onde há problemas grandes Vejam, crianças Aí vem o jipe do exército Oi, Bob Eu posso facilmente conduzir sobre estradas irregulares Não importa com altas ou profundas Crianças Espero que se tenham divertido no campo militar Adeus Agora eu tenho mesmo que correr Adeus, Bob Oi Eu sou o Bob Eu sei uma música bem alegre sobre a fonética Deixe-me ajudá-lo a aprender a fonética Vamos lá A é de Apple A é de Apple A é de Arrow A, A, Arrow A é de A, 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 Apple, Maçã A é de A, 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 Arrow, Z B é de Ball, B, B, Ball B é de Balloon, B, B, Balloon B é de B, 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 Ball, Bola B é de B, 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 Balloon, Balloon C é de Carro, C, C, Carro C é de Cloud, C, C, Cloud C é de C, 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 Cloud Nuvem, C é de C, 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 Carro D é de Dor, D, D, Dor D é de Dog, D, D, Dog D é de D, 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 Dor Porta D é de D, 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 Dog E é de Eggs E, E, Eggs E é de Earth E, E, Earth E, 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 Ex Ovos E, 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 Earth Terra F é de Fan F, F, Fan F é de Flor F, F, Flor F, 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 Flor G, E, E, Green G, G, Green G, E, E, Grama G, G, Grama G, E, 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 G, 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 Green G, E, É, G, 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 Grama G, E, E, frustrated G, E, E, É, De Heart H, 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 Heart H, E, De Hat H, 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 Hat H, E, De Ra R, 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 R,folg Coração H, E, De Ra R, 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 Hat Chapeu E é de ice cream, ai, ai, ice cream E é de iron, ai, ai, iron E é de ai, 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 ice cream, sorvete E é de ai, 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 iron Ferro de engomar J é de jarra, j, j, jarra J é de juice, j, j, juice J é de jarra, j, 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 jarra J é de j, 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 juice Suco K é de Kettle, K-K-Kettle K é de Ki, K-K-Ki K é de K-K-K-Kettle, chaleira K é de K-K-K-Kan-Ki, chave Ele é de Ladder, L-L-Ladder Ele é de Lâmpada, L-L-Lâmpada Ele é de L-L-L-Ladder, Escada Ele é de L-L-L-Lâmpada M é de Mailbox, M-M-Mailbox M é de Moon, M-M-Moon M é de M-M-M-Mailbox, Caixa Postal M é de M-M-M-M-Moon, Lua N é de N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- O é de oval, ó, ó, oval Ó é de ó, 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 orange, laranja Ó é de ó, 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 oval P é de penny, p, p, penny P é de pera, p, p, pera P é de pá, 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 penny, centavo P é de p, 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 pera P é de quac, qu, 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 quac P é de question mark, qu, qu, question mark P é de quac, 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 quac P é de quac, 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 question mark Ponto de interrogação R é de red, r, r, red R é de rocket, r, r, rocket R é de r, 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 red Vermelho R é de r, 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 rocket S é de sol, s, 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 sal S é de sunflower, s, s, sunflower S é de s, 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 sol S é de s, 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 sunflower Tira o sol T é de tomate, t, t, tomate T é de trator, t, t, trator T é de ta, 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 tomate T é de ta, 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 trator U é de umbrella, u, 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 umbrella U é de uniciclo, u, u, uniciclo U é de u, 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 umbrella Chapéu de chuva U é de u, 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 uniciclo E é de vaso V, v, vaso V é de violeta V, v, violeta V é de va, 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 vaso V é de va, 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 violeta W é de white Wa, wa, white W é de watermelon Wa, wa, watermelon W é de u, 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 white Branco W é de u, 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 watermelon Velocia X é de xilofone X, x, xilofone X é de xboxy X, 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 xboxy X é de x, 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 xilofone X é de x, 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 xboxy Y é de yellow Y, 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 yellow Y é de yogurt Y, y, yogurt Y é de y, 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 yellow Amarelo Y é de y, 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 yogurt Yogurt Z é de zero Z, x, x, xero Z é de zebra Z, x, x, zebra C é de x, 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 xero Z é de x, 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 zebra Oi, eu sou o Bob E quero ajudar você a aprender os números Vamos contar todos os objetos no meu vagão de trem Uma van Um Oi, um Oi, Bob Dois relógios Um, dois Oi, dois Oi, Bob Três jarros Um, dois, três Oi, três Tudo bem, Bob Quatro sóis Um, dois, três, quatro Ei, quatro Espero que você esteja bem Cinco guarda-chuvas Um, dois, três, quatro, cinco Ei, cinco Ei, Bob Seis laranjas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oi, seis Vou precisar você, Bob Sete maçãs Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Olá, sete É bom ver você, Bob Oito chapéus Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oi, oito Oi, Bob Nove perulitos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Ei, nove Olá, Bob Dez bolas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Ei, dez É bom ver você, Bob Vamos contar os números uma vez mais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove Dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove